Então agora nós vamos usar a listagem dos nossos posts aqui, algo bem legal. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tem que criar uma rota, ou seja, um URL amigável para acessar aqui nossos posts. Por exemplo, se eu tenho que acessar aqui agora, eu vou dar 404, e eu acho que essa rota ainda não está definida. Então eu vou vir aqui dentro de routes, dentro de routes, web.php, e aqui a gente vai definir nossas rotas. Então eu faço route, dois pontos, eu defino o verbo HTTP dessa rota, como eu vou acessar lá pelo URL aqui dessa forma, então o verbo HTTP para a listagem de alguma coisa é o get. Aqui eu dou o nome para a rota, ou seja, a URL mesmo, no caso vai ser posts. E aqui eu indico qual controller eu vou utilizar. Lembra gente que o nosso controller, eu posso criar o controller da forma que eu criei lá, ou também poder criar o controller aqui, comando php, artisan, make, dois pontos, controller, e o nome do controller, no caso seria post controller, por exemplo. Mas a gente já fez isso, então eu não preciso só desse comando aqui novamente. Então se eu olhar aqui dentro de app, HTTP, controllers, está aqui o nosso post controller, e eu vou usar exatamente esse cara aqui. Então eu faço aqui, faço nosso controller, post controller, dou um control espaço aqui para o VS Code importar para mim o namespace dele, importou aqui o meu controller com sucesso, eu vou fazer a declaração de importação dos controllers dessa forma aqui, que me permite importar vários controles de forma mais organizada. Se eu deixar assim, automaticamente eu vou utilizar o nosso, ou seja, quando acessar o post aqui, eu vou jogar isso para o nosso post controller, e para um método chamado render. Porém, eu acho mais interessante, mais útil e mais amigável também, a gente indicar exatamente qual método o nosso controller é para jogar, quando acessar essa URL aqui, ou seja, se eu sou posts, ele vai jogar para o nosso post controller, para o método index. Isso aqui é um padrãozinho que o Laravel segue, uma recomendação. Então aqui, eu declaro nosso método index, e aqui eu vou dar um return chamado ok. Vou indicar aqui, post controller index, simplesmente para a gente saber se realmente está caindo aqui. Quando eu dou um return aqui, ele retorna exatamente na tela, porque eu estou acessando. Então eu vou acessar aqui, eu solto agora a barra post, para ver se ele joga a action para o nosso post controller, para o método index. Atualizo aqui então. Está aqui, nosso post controller index. Então veja, a rota jogou para o controller, o controller por sua vez, agora a gente pode jogar para uma view. É algo muito comum. Então como a gente joga para uma view? Então aqui eu faço um return, view, veja como é simples o Laravel. E aqui eu passo o path da view, ou simplesmente o nome do arquivo de view. Por exemplo, index. Aí basta agora simplesmente eu criar esse arquivo de view aqui. onde fica os arquivos de view do Laravel. Então eu vou recolher aqui, aí você vem dentro de view sources, views, e basta simplesmente jogar aqui. No caso por enquanto, eu vou jogar aqui o nosso arquivo welcome, que é o único arquivo de blade tem aqui. Blade lembrando que é o sistema de template do Laravel. Faço apenas isso. Lembrando que eu não preciso colocar a extensão .blade.php, por default ele já interpreta isso. Atualizo aqui. Veja que vai jogar justamente o conteúdo aqui do nosso welcome. Então se eu mudar alguma coisa aqui nesse arquivo, automaticamente vai refletir nessa view aqui. Legal? Mas o que a gente vai fazer aqui? Como eu estou trabalhando com posts, o que é o ideal fazer aqui? Aqui meu VS Code está zoando aqui, mas não tem nenhum problema. Dentro de views aqui, eu crio um subdiretório. subdiretório. Normalmente eu divido aqui por parte, por exemplo, template, admin, enfim. Põe que essa seja a parte de gerencial. Então eu jogo dentro de admin. Dentro de admin aqui, eu vou criar um novo subdiretório, chamado posts. e dentro de posts, eu vou criar um novo arquivo. Chamado index.blade.php. Lembrando que esse arquivo aqui podia se formar, por exemplo, posts. Não tem nenhum problema quanto ao nome dele. Eu gosto de colocar index porque faz referência ao próprio método que está invocando esse arquivo. Então veja que agora, esse cara aqui não está mais na raiz das nossas views. Estamos dentro de view sources, views. Agora ele está dentro de admin, posts, index. Então eu tenho que indicar aqui o caminho. Então eu posso colocar aqui, admin, barra ou ponto. Normalmente eu coloco ponto, posts, ponto, index. Apenas isso. Nossa, arquivo de index não tem nada. Eu vou colocar apenas aqui, index de post. Se atualiza aqui. Está aqui. Index de post. Justamente o que está aqui. Legal. Então veja. A rota jogou para o controller. O controller, por sua vez, ele faz a ação que tem que tomar e direciona esse resultado para a view. E agora então, como que eu faço para pegar os posts? É bem simples. Então eu vou pegar aqui, eu vou criar em cima aqui uma variável chamada posts. Eu vou utilizar aqui o nosso model. O nosso model post. Então eu faço um post aqui. Deixa o VS Code importar. o nosso model post está dentro de app. Models post. Já importou ali. E aqui eu simplesmente faço um all para recuperar todos os posts ou um get. O resultado é o mesmo. E agora como que eu mando isso aqui para a view? Aqui, basta simplesmente passar um array com os itens que eu quero passar para a view. Por exemplo, eu quero passar para lá uma variável chamada posts com o valor da nossa variável posts. Como é um array que eu posso passar vários itens. Eu particularmente prefiro criar essa array com o compact, com a função compact do PHP. Então eu passo para lá a nossa variável posts. O resultado é um exo. Legal. Então aqui agora eu já tenho a nossa variável post. Então aqui eu vou colocar um título. Posts. E como que então eu faço a exibição dessa variável posts aqui? Lembrando que se você debugar aqui, já mostrou uma dica interessante para o Larvel. Ele tem um dd que é o dipnd. Se a gente debugar essa variável aqui com o dd, você vai ver que é uma collection, tipo um array com um dado específico. Então veja, não tem nenhum post ainda. Então ele retorna aqui um array. Se eu inserir um novo post aqui, por exemplo, eu vou inserir um post aqui manualmente. post01. Coloca um título aqui. Tem um outro post aqui. Post02. Um conteúdo aqui e manda executar. Se atualiza aqui agora, em vez de retornar aqui, é um array com dois itens. Ou seja, são nossas collections aqui. Quando eu disse collection, retorna uma collection do Eloquente. Não se preocupe com esses nomes. Eloquente aqui, quando você está utilizando um mod, eu estou utilizando o Eloquente, que é um array muito poderoso do Larvel. que dá para a gente fazer muitas coisas legais aqui com ele. Então está aqui, app models post. Tem todos os dados do nosso post aqui. Então a gente vai fazer a exibição desse array aqui. Como a gente faz a exibição de um array? Utilizando um loop. Eu posso fazer com for ou posso fazer com for it. Vou fazer aqui com for it. Então está aqui o nosso for it. Porém aqui, como a gente está trabalhando dentro do blade, dentro do navio, a gente utiliza, no caso aqui, as diretivas. Então aqui, diretiva for it, end for it. Então comecei aqui e encerrou aqui. Então pego nessa variable posts, jogo para dentro de post e aqui basta simplesmente exibir qualquer informação do post que eu quero exibir. Então vou colocar dentro de um parágrafo aqui. Vou exibir aqui. Para fazer a impressão, faço dessa forma aqui. Isso aqui já faz uma impressão segura, tirando qualquer chance de ataque do tipo XSS. E aqui eu vou imprimir, por exemplo, o título do post. Se eu quisesse imprimir o conteúdo, vou fazer post content. No caso aqui, a gente imprimiu um title. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou imprimir aqui todos os nossos posts, no caso os dois. Se eu tenho que remover aqui o nosso DD, porque quando eu faço o DD aqui, não passa para baixo. Atualiza aqui então. Está aqui. Posts, post 1, post 02. Exibiu perfeitamente nossos posts aqui. Se eu tivesse 200 posts, exibir todos os 200 posts aqui. Muziek. Quaalse. Transcrição e Legendas Pedro Negri